No final, você vai morrer Vou terminar apodrecendo na prisão Mais uma vez, eu vim aqui pra te dizer Olhe bem, tudo de errado que você faz Olhe se for matar Sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar Piscina os seus pais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Não quero o seu fim Saia do crime Mano Mano Sei que você tem a atitude de arrastar, atirar com oitão Por que não usa essa atitude? Aperta a mão do seu irmão Vire a página da sua vida Se liga, sai desse jogo Mesma treta, mesma sina Crime, droga, submundo Olhe no espelho parceiro Veja o quanto está mudado Seus pensamentos, seus valores Até o seu andado Não desista de você Você é maior que isso aí Maior que a vida Maior que a vida louca Bem mais forte A vida pode acabar Piscina os seus pais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Não quero o seu fim Saia do crime Mano Mano Tá certo que o lance agora não é mais falar de paz e amor Tem mano ganhando dinheiro, te incentivando agotar o terror Simplicidade, humildade, família, propósito de vencer Guerreiro, cadê? Se acaba no crime, na droga, no álcool e pra cadeia, pra quê? Em muita atitude errada, eu sei, você vai se arrepender Deus a cada amanhecer dá uma nova chance pra você Sai dessa vida maldita, limpa sua mente e volte a viver A juventude está se perdendo, vou te dizer morrer cedo, por quê? Se não bastasse os manos, agora também as minas Levando rajada na cara, se entregando pra vida Bandida, guerra insana que não se acaba Vai levando os irmãozinhos Somos jovens demais pra ter um triste fim Olhe se for matar Sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar Piscina os seus pais Saia do crime Mano Mano O crime deixa ferida na alma, não há curativo Não quero seu fim, acredite em mim, quero você vivo Fingir o seu pensamento, não se entrega, sai de um ano firmeza Evite o tráfico, acerto de conta, evite as tretas Dá pra ficar de boa sem dar mole pro inimigo Dá pra ficar de boa sem casinha, sem guerra, sem tiro Antes a mãe dele chorar, do que a minha Antes nenhuma mãe chorar e ter paz na periferia Quando um traficante morre, logo o outro toma o lugar O corre que é rendável gera luto aqui na quebrada A maioria são negros que morrem, tem sido sempre assim Não seja apenas mais um irmão, não quero seu fim Olha se for matar Sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar Piscina os seus pais Não quero seu fim Não quero seu fim Não quero seu fim Saia do crime Banu Banu